Saudações, eu sou Mira do Conselho Superior Pleiadiano. Eu sirvo em tempo integral no Conselho da Terra. Atualmente você está em uma encruzilhada. Embora possa parecer que a humanidade está seguindo para um aumento da escuridão, isto está bem distante da verdade. A verdade é que o tumulto em que você se encontra está criando avanços espirituais como a Terra nunca viu. Chamamos isto de despertar espiritual e que está abrindo o portal para a ascensão da Terra. Existem inúmeros catalisadores que estão provocando estas mudanças, por isto pedimos que, por favor, olhem para a imagem maior e para a realidade de vocês estarem contribuindo com estas mudanças Nós monitoramos vocês e a Terra constantemente. Trabalhamos com o alinhamento e o equilíbrio das energias. Nós organizamos a intervenção onde ela é necessária. Calculamos o tempo correto para que possamos ajudá-lo da melhor maneira quando é necessário. Observamos que atualmente suas emoções estão em um estado de fluxo intenso. Você está experimentando a conclusão desta encarnação e todos os efeitos kármicos que isto envolve. Você está começando a liberar o que já não lhe serve mais no mundo material. À medida que você continua neste caminho, descobrirá que a maneira ideal para viver é através do seu coração. Este será o resultado mais gratificante e todas as melhores escolhas para o futuro da Terra virão do coração de cada um que fará parte da Nova Terra. Se eu disser o quanto estamos satisfeitos com o seu progresso, você ficará feliz. Você provou que é mais capaz do que poderia ter imaginado. Nosso Criador está satisfeito com tudo o que você tem feito. Você será recompensado e poderá viver na nova Terra de abundância, alegria e amor. No futuro, poderemos trabalhar juntos para ajudar a humanidade e toda a vida no planeta a se curar e viver em abundância, amor e tudo o que for preciso. Você seguirá o seu coração e ouvirá o chamado para ajudá-lo em seus próximos passos na evolução de sua alma ou seu verdadeiro propósito. Agradecemos a sua paciência e lhe asseguramos que estamos chegando perto de sermos capazes de nos reunir novamente como sua família galáctica. A separação não existirá mais e será substituída pela unidade e unicidade. Durante estes tempos de grandes mudanças, continue a fazer o seu melhor e saiba que sempre você é amado e cuidado. Alguns de vocês podem estar sentindo fadiga e esgotamento. Isto é porque têm trabalhado conosco nos reinos da Luz em seu estado de sonho. Você também pode estar se sentindo barrado pelos medos coletivos e resistência à mudança. É como se mover através de um nevoeiro denso energeticamente devido às formas de pensamentos e mudanças de consciência. A energia necessária para mudar o coletivo neste planeta é semelhante a uma formiga empurrando uma pedra morro acima. Peça as forças da Luz para ajudá-lo em cada esforço onde você está fazendo para o bem positivo do planeta. Você não vai mais se sentir como uma formiga a partir de então. Você vai se sentir como um poderoso ser de Luz e Amor que é quem você realmente é. Você está no último trecho desta longa estrada empoeirada chamada Terceiro Dimensão. O Velho Império está caindo aos pedaços e você está realmente pronto para alcançar as estrelas. Estamos aqui para segurar suas mãos e envolvê-lo em nossos corações. Nós amamos você e a Terra muito além do que você pode imaginar. Eu sou Mira, te amo, juntamente com a multidão da Terceiro Dimensão. Eu sou Mira, te amo, juntamente com a multidão da Terceiro Dimensão. Tchau.